Eu tenho um adesivo no CSGO e eu não sabia até o dia de hoje. É sério galera, eu descobri o meu adesivo no CSGO, mano. Vocês vão ficar de cara quando vocês perceberem que sim, velho, eu tenho um adesivo no CS, mano. Fiquei muito feliz, acho que hoje é o dia mais feliz do ano com essa nova descoberta. Já que eu gosto muito de skins de CSGO, comecei a investir pesado em adesivos agora, nesse mês, quando lançaram aí os descontos das cápsulas, né. Comprei muitas cápsulas de 2022 e muitos adesivos holográficos e dourados. Do Major Antwerp 2022. E fazendo uma pesquisa, uma busca aí em adesivos passados do CSGO, eu descobri o meu adesivo. Fica aí que você vai entender, achei muito legal. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro, animais simples do que pensas. Bom, galera, eu escondi de vocês durante muito tempo, mas eu sou um pro player de CSGO que jogou alguns Majors e tenho alguns stickers. Não só um, alguns stickers. Descobri hoje o meu adesivo no CSGO, mano. Se liga só. Olha só que irado, velho. Tem um sticker dentro do CSGO, tá escrito ali, ó. Lugima. Como é que eu não sabia disso antes, velho? Olha só que maneiro, velho. Bom, vamos lá. Qual que é a história de verdade, galera? Mais cedo, eu recebi uma dica aí de uma pessoa da minha equipe que leu um comentário de vocês. E um de vocês inscritos aí do canal percebeu que tem um sticker do CS, velho. O comentário é do jogador de Free Fire, o Jayan. E ele falou, você sabia que se pegar um adesivo do Legiha, ou Legiha, sei lá como é o nome dele, e raspar o fundo, ficar muito parecido com o Lugin. Já tive um em uma USP e sempre falava que era a única pessoa no mundo que tinha uma skin com adesivo do Lugin. Crestar esse curtir e dar uma skin assinada. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu não testei ainda esse adesivo raspado. Esse aqui realmente não é o meu adesivo, galera. É o adesivo aí desse pro player que não tem mais time, tá? Ele não tá mais atuando no cenário profissional do CSGO, mas os adesivos continuam, claro, dentro do game. E não dá pra negar que parece muito com o meu nome, velho. Tem adesivo aí de Krakow 2017 Paper. Tem o brilhante de 2017 Krakow também, que eu achei muito irado. Esse dourado foi o que eu achei mais top de todos, mano. E dependendo de como tá na arma, parece muito, velho. Aqui, ó, se liga. Parece muito que tá escrito Lugin, mano. Eu vou testar eles ainda raspados, mas vamos só olhar a segunda coleção dos adesivos. E tem aí Boston 2018 Paper, Boston 2018 Brilhante e o Boston 2018 Dourado. Eu gostei demais dos adesivos dourados. Eu acho que eu não tenho coragem de hoje fazer uma doideira de, tipo, comprar esses adesivos dourados e raspar. Mas possivelmente eu compro esses adesivos dourados pra aplicar, talvez numa K Slate. Além dessa K Headline que foi craftada, tá? Que realmente existe. E é a minha K Headline, né, mano? Olha isso, velho. Minha K Headline com quatro assinaturas minhas, mano. Cê tá doido? Temos também uma K Vulcan que foi craftada com quatro adesivos meus aí. Olha só que belezinha, velho. Aí, sem mancar, dessa daqui eu acho que eu vou atrás do cara pra tentar comprar, mano. Ficou sensacional. Com quatro Krakow 2017 Dourado do Lugin. E eu encontrei uma parada ainda mais louca, mano. Uma Headline com os adesivos dourados de 2018. E foram meio raspados, mano. Caraca, tá parecendo ainda mais o meu nome, velho. Tá parecendo ainda mais o Lugin. Olha essa a casinha, velho. Cê tá doido, mano. Isso aqui tá legal demais, cara. Eu não sabia que tinha um adesivo tão parecido com o meu nick aqui no YouTube, mano. Sensacional, velho. Eu particularmente gostei muito desse adesivo aqui, o Brilhante. Se liga só, mano. Dá uma disfarçada boa ali, velho. Parece realmente que tá escrito Lugin. Eu acho que eu vou craftar uma Akai Slate dessa daqui. Vou assinar e vou dar pro comentário que me passou aí essa dica, né, velho. Talvez o adesivo de Boston 2018 parece ainda mais Lugin, mano. Eu acho que esse daqui tá ainda mais da hora, velho. Talvez com umas raspadinhas fique ainda melhor, não sei. Bom, comprei aqui os quatro adesivos. Mano, não tem como. Parece demais o meu nick, velho. Eu tô em dúvida se eu pego a Akai Slate em Factor New ou em Battles Card. Eu não sei exatamente qual que fica melhor pra fazer o craft. Eu acho que a Factor New, ela puxa um pouco mais pro cinza. Enquanto que a Battles Card, ela é mais preta. Cara, eu gostei mais da Battles Card, sinceramente. E o preço é parecido até, mano. Eu acho que eu vou colar numa dessa daqui pra ficar bem única. Beleza, chegou aqui já pra gente. Ah, mané, é isso aqui que eu queria. Beleza, beleza. Bom, agora vamos lá fazer o craft, né, velho. Eu acho que eu não vou raspar, mano. Acho que é mancada raspar. Acho que é mais fácil simplesmente a gente deixar os adesivos assim e ele fazer o que ele quiser com os adesivos, né. Já que ele deu a dica aí desse vídeo, ele vai ganhar esse skin. Inclusive, eu vou assinar. Nossa, mano, tem as mil capos aqui. Galera, eu vou abrir hoje à noite, tá? Sete horas à noite, dezenove horas, lá na Twitch, mano. Então, todos vocês estão convidados pra ir lá no meu canal da Twitch, barra Lugin.br, pra assistir aí a abertura dessas mil capos que vai virar vídeo depois. E tá aqui, mano. Fizemos a nossa cara, velho. Eu achei sensacional, velho. Vou pegar aqui uma etiqueta. Vou renomear pra assinado por Lugin. Será que cabe? By Lugin. Acho que By Lugin já tá bom. Beleza, mano. Beleza. Aí sim, velho. Ó, ó. Claro, galera, não é uma skin absurdamente cara, mas é a nossa skin. Não sei se chegou, velho. Muito da hora, mano. Muito da hora. Eu fiquei curioso agora pra raspar ela. Será que eu raspo, mano? Não sei se eu raspo, mas eu acho que eu vou mandar pra ele assim. Talvez eu faça uma pra mim raspada, tá ligado? Mas realmente, parece muito Lugin, mano. E, bom, um salve aí pro jogador de Free Fire, né? Acho que o nome dele deve ser Jayan, né? O link dele aí, Jayan74. Que ele falou que tinha uma USP, mano. Então, se ele tinha, né? Ele não tem mais. Ele deve ter vendido a USP. Agora você vai ter uma câmera, irmão. Eu vou encontrar teu comentário. Eu vou pedir teu trade link. Esse adesivo raspado ficaria desse jeito. Na moral, ficou ainda mais bacana, mano. Acho que eu vou raspar, velho. Acho que eu vou raspar. Ó, deixa eu ver aqui a glockzinha. Pô, não sei, mano. Não sei, né? A glock é meio difícil. É meio difícil de saber se fica massa ou não. Mas eu acho que raspado na cá ia ficar legal, velho. Será que eu raspo, mano? Eu tô com medo de raspar e não gostar. Eu vou deixar pra ele, mano. Eu vou deixar pra ele raspar. E daqui sete dias eu mando pra ele. Se ele raspar, aí eu vejo como fica. Mas é isso, mano. Pô, legal, velho. Legal. Se você curtiu também, deixa um like. Claro que é uma brincadeira. Não é meu adesivo, tá, galera? Mas aí, pelo meme, eu vou tentar comprar essa headline com os quatro adesivos dourados de Krakow 2017. É um chinês, tá? Vou mandar solicitação pra ele. Ia ficar um pouco fora do orçamento, porque esses adesivos estão na casa de 3 mil reais, velho. Ia ficar meio caro, né? Ia ser um pouco caro, né? Sinceramente. Mas quem sabe eu não faço alguma parada dessa. Se tiver uns 10 mil likes nesse vídeo, eu faço. Pode se ver na próxima aqui no canal. Deixa o like. Vamos junto. Falou!